Olá Olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui no canal e olha só três novidades que pintaram aí no Zap marketing a ferramenta de automação no WhatsApp é exatamente isso e claro que eu não podia deixar de trazer aqui para vocês mostrar suas novidades na verdade são mais novidades que vem aí todo mês a ferramenta está sempre se atualizando tá sempre cada vez mais sendo atualizada e agora escolhi três atualizações que ela teve aí para mostrar para vocês tá lembrando não sei que momento você vai estar vendo esse vídeo aqui tá mas pode ser que mais a frente já vai ter muito mais novidades mas a gente vai procurando atualizar você vai procurando trazer mais novidades por isso que eu quero já te convidar a se inscrever clica em se inscreve não esquece de ativar as notificações você acaba perdendo algum vídeo novo que eu lanço aqui alguma novidade tá então é assim ó também a gente fala sobre marketing digital renda extra automação é inteligência artificial né porque não porque sempre tá crescendo esse ramo a inteligência artificial e tem muito hoje nas ferramentas que a gente utiliza tá um direto a ferramenta para mostrar as novidades vamos lá e muito bem pessoal como eu falei ó estamos na versão 3.6.2 tá na ferramenta ela tem o seu próprio atualizador aqui ó atualizador quando tem atualização e você mesmo quer verificar se tem só basta dar dois clique aqui ferramenta já se atualiza sozinha tá isso é muito top muito massa eu gosto demais isso olha só aqui então tem todas as funções que a ferramenta tem né no caso e a gente vem aqui aqui nós já falando para vocês aqui das opções de grupos que eu quero frisar aqui duas mudanças duas novidades que tem aqui tá que é vamos começar aqui com adicionar membros do grupo em massa tá aqui pessoal teve uma mudança nessa nessa opção aqui porque o que acontece ela antes ela já adicionava todo mundo de uma forma só direta agora a ferramenta ela faz isso aqui ó ela tem ela pode é você tem que tá com os contatos salvos na tua agenda tá você pode salvar extrair contatos de um grupo e jogar criar uma lista de excel tá e jogar dentro do seu celular via google contact ou você pode também fazer uma melhor uma coisa melhor que é mais profissional porque quando a gente acaba adicionando todo mundo dentro de um grupo for de forma vamos dizer forçada as pessoas às vezes acabam vendo no celular oé que que aconteceu aqui acaba na hora saindo do grupo tá as pessoas já saem do grupo porque não entende porque tá participando esse grupo aí entendo não tem um motivo do qual é a mesma coisa que você vai colocar um grupo agora que eu olho ali eu nunca vi esse contato na frente esse grupo não sei nem do que que é normalmente o praticamente 99 por cento pessoa já cai fora do grupo sai tá então pessoal acabou acabou colocando aqui ou para você enviar link de convite em caso de falha você vai poder enviar os convites da tua lista para tentar adicionar e também tem essa opção aqui que é melhor ainda e aí a mensagem ao enviar link aqui pessoal você pode aqui ó apagar tá você pode aqui ó Olá e tal estou te convidando convidando aqui ó convidando você agora mesmo para participar do meu grupo gratuitamente então tem essas estratégias que você pode estar utilizando para que as pessoas recebam esse teu convite com bom bons olhos e aceitem entrar e tenho certeza pessoal que quem entrar um convite aceito teu convite entrar vai ficar no teu grupo e vai participar e se torna um lead quente para você tá então essa é a melhor opção para você adicionar os membros de forma automática dentro do teu grupo enviando os convites para as pessoas tá então é uma forma bem legal e que essa ferramenta faz aí para você tá então fechando aqui ó deixa eu fechar essa aqui também aqui ó pegar link de grupos na internet você às vezes se dá conta que precisa ter grupos você não tem grupos suficientes do teu nicho para divulgar o teu produto ou teu serviço então essa é uma função bem legal porque porque você vai vir aqui ó você vai entrar aqui ó e vai clicar em iniciar a navegação tá ele já vai abrir opa que que deu aqui deu um erro iniciando normal é porque fechei o navegador tá certo olha só olha só agora sim pessoal olha só cliquei aqui ó então abriu o navegador aqui agora olha só tá abriu aqui então vários grupos aqui para você entrar nesses grupos mas tem grupos estranhos aqui de repente está acessando aqui tá visualizando que tem muito grupo estranho claro claro tudo bem abriu aqui só para você visualizar que tem grupos para você participar mas o que que você vai fazer você vai vir aqui em cima vai colocar aqui ó grupos de marketing você vai colocar o grupo que é do teu nicho de atuação do seu nicho de trabalho onde que você quer entrar nos grupos para qual grupos você quer divulgar quer pegar contatos quer utilizar tá então olha eu quero participar de grupos de marketing digital eu quero entrar nesses grupos então você vai procurar os grupos que você quer entrar tá então aqui ó vou pegar esse aqui já de cara aqui ó vou clicar aqui e olha aqui ó quantos grupos tem ó divulgado afiliado trabalho com com o que é com marketing marketing digital empreendedorismo marketing digital aqui ó tem tudo aqui ó tem vários grupos aqui ó e tem várias listas para mim poder entrar então aqui ó só clicar em entrar ó só clicar em entrar eu já vou começar a entrar em vários grupos aqui dentro pra mim depois tá divulgando meu produto meu serviço aí dentro enviando mensagem para esses essas pessoas pegar enviar mensagem para as pessoas que participam participam dentro desses grupos de forma automática individual então tem muita coisa legal que você pode fazer aqui tá só uma pincelada aqui do que tu consegue fazer mas olha só uma outra alternativa muito boa que a ferramenta pode te proporcionar tá então eu vou fechar aqui então essas duas novidades aqui é show de bola tá tem essa novidade aqui também que ela é beta já né então a gente não vai vou só mostrar pra vocês até porque vai ter vídeos para quem adquirir a ferramenta que o link tá na descrição e para quem tá assistindo o vídeo é com desconto tá lembrando então eu tenho aqui ó agora um bot chat bot aqui ó tipo um bot né com chat GPT você vai colocar aqui até o código né que você vai colocar aqui lá na área de membros é mostrado você tem que pegar um código né que tem no chat GPT né que é bem simples pelo navegador você pega ele cola aqui aqui você tem todas as configurações respostas rápidas detalhadas você vai colocar um prompt de comando aqui que vai ser mostrado para vocês existem vários prompt de comandos que até você mesmo pode usar os seus tá você vai poder importar prompt aqui dentro exportar tá adicionar então assim iniciar bot cara essa é uma ferramenta top que essa aqui eu vou até deixar um mistério para vocês e a gente vai no próximo vídeo fazer um vídeo somente só exclusivo sobre esse bot chat GPT aqui tá então aguarde aí por isso que você já segue me inscrevendo no se inscrevendo no canal aí e ou adquire já a ferramenta que o link tá na descrição tá outra função é aqui no chat no chat bot tá para quem não sabe tem chat bot nessa ferramenta também que são mensagens automática tá pessoa manda uma mensagem lá o teu o teu chat bot vai responder de forma automática as pessoas e aqui pessoal quando você vai criar teu chat bot agora em adicionar as regras tem essa opção aqui ó adicionar mensagens quando você for adicionar mensagens olha que tem nome adiciona o nome então ele já vai chamar a pessoa pelo nome tá olha aqui ó nome tá então ele já chama pelo nome da pessoa e você continua escrevendo o texto aqui aqui você pode adicionar vídeos imagens texto que tu quiser arquivo e aqui aqui uma novidade você pode adicionar a enquete tá nome da enquete tá nome da enquete adicionar as opções de enquete tá opções enquete você coloca aqui ó tá sim não quero tal tal você vai criar uma enquete tá lembrando que o vídeo é só para mostrar as novidades que tem não como ela funciona tá ok então beleza aqui então tem a função para que você conseguir criar enquete também no teu chat bot aqui de respostas automáticas que você tem tá então olha só que bacana também isso aqui tá então olha aqui ó outra coisa aqui nos envios em massa pessoal aqui ó envio e massa tá mais que tava esquecendo era três novidade mas um por quarto aqui muito bem olha só pessoal aqui ó envio de contatos você vai poder colocar o que tem essa opção aqui ó bom eu já ia falar três funções vou aumentar aí no aqui ó na também do vídeo vai ter que ser cinco novidades da ferramenta porque porque olha só temos aqui o ligar beta também que que ela faz você coloca teu texto aqui ó tá e pode colocar com o nome da pessoa tá várias mensagens chamando a pessoa pelo nome tá olha aí que legal você vai colocar isso aqui chamar pelo nome a pessoa tá e você vai poder fazer o aqui acionando aqui acionando aqui ó antes dos envios das mensagens em massa o nosso nosso ferramenta vai dar mais vai fazer uma chamada de três segundos para o seu cliente para chamar atenção dele para visualizar as mensagens que você está enviando olha que legal tá mais uma novidade aqui botando nomes em grupos e os nomes das mensagens e também tem a função de adicionar enquete aqui também tá nome da enquete adicionar enquete também aqui na mensagens em massa as mensagens que vocês foram enviar em massa para todos os seus clientes listas que você tá colocando aqui ó carregando listas aqui dentro você agora pode colocar enquete ali dentro isso aí bem legal agora olha que detalhe bacana isso aqui ó tá grupos você pode também mencionar as pessoas em grupos olha aí outra vantagem tá quando você for fazer os envios também chama as pessoas por nome se você quiser nos grupo tá ótimos grupos por nome vai subir a vai subir a lista de grupos aqui e vai colocar também enquete em grupos você pode também tá colocando enquetes dentro dos grupos que você vai fazer os envios além de mencionar os grupos tá bom eu vou parar aqui vão deixar por cinco novidades na ferramenta aqui porque tem mais e cada vez entra mais novidades na ferramenta porque ela acaba sempre se aperfeiçoando cada vez mais tá então olha só lembrando que o link da ferramenta tá ali na descrição do vídeo com desconto para você que assistiu esse vídeo aí beleza muito bem muito bem eu espero que você tenha gostado do vídeo e também tenha gostado dessas novidades que pintou aí no zap marketing a ferramenta tá então reforçando o link na descrição do vídeo tá assim que você você vai efetuar aí a sua aquisição você recebe por e-mail tudo certinho tudo certinho com vídeos mostrando passo a passo com sobre cada função sobre como ativar ela tudo tudo que tu precisa você vai receber prontinho lá no teu e-mail tá então fica tranquilo e também recebe o contato do suporte já para você depois de tirando as dúvidas e tudo mais é bem legal beleza pessoal se tiver uma dúvida também pode colocar aqui na descrição do vídeo que eu terei satisfação em responder você tá ok então eu fico por aqui agora sim grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau tchau